Um dos meus livros prediletos que eu li muitas vezes é um livro chamado Criação, do Gore Vidal. Gore Vidal é um autor norte-americano que já faleceu e ele fez alguns romances históricos. Ele era absolutamente polêmico, alguém que conseguia perturbar a tranquilidade de parte da elite norte-americana. Ele era um militante de algumas causas ligadas à diversidade da vida, da sexualidade, da afetividade. Para mim, Criação é um livro insuperável, é um romance histórico. Ele é romance, não é um livro de história, mas tudo que ele traz de história tem um componente de fundo verdadeiro. É a história de um embaixador persa na corte de Xerxes e que é criado junto com o Xerxes. É um homem chamado Ciro e esse menino, Ciro, criado com o Xerxes, filho de Dario o Grande. Ele, como embaixador, viaja por vários lugares do mundo antigo no século V a.C. Por exemplo, nas viagens ele encontra alguns filósofos gregos da Atenas Clássica. Nas viagens ele encontra, por exemplo, o Siddhartha Gautama, chamado Buda. Nas viagens ele encontra o chinês Confutzen, o Confúcio. Então é todo um panorama do século V. E no fundo, a grande razão da viagem de Ciro é uma pergunta. Quem somos nós? De onde viemos? Qual a origem da criação? A primeira impressão que eu tive lendo Criação do Guarividal é que eu estava mergulhando numa máquina do tempo a qual eu não tinha tido acesso ainda. Dado que eu sou da área de filosofia e estudei muito a filosofia antiga, a filosofia greco-romana do passado, passear pelo século V a.C. com o Guarividal, encontrando pensadores, debatedores, filósofos. A sensação é que eu estava de mãos dadas com ele. Encontrando Péricles, participando de algum debate que Sócrates tenha feito ali na Ágora, andando em direção a Siddhartha Gautama, ao Buda, e tudo aquilo que é encantador. Esse livro está em mim porque cada vez eu consigo compor, quando eu olho para ele de novo, imagens que foram inventadas na minha cabeça sobre como era o Ciro, como ele estava vestido, como é que foi o diálogo dele com alguém como Confúcio, como é que é o pensamento chinês, que hoje tem tanta importância no nosso contemporâneo, marcado por uma trajetória que relata algo que, em princípio, aconteceu há 2.500 anos. Por isso, o livro caminha dentro de mim, com essa visão prazerosa e instigante também. Ora, para que serve a literatura? Para nos nutrir. Não sei se as pessoas lembram, mas a palavra nutriído, em latim, é alumino. Da onde vem a palavra aluno? A palavra aluno significa aquele que está sendo alimentado, aquele que está sendo nutrido. Quem sou eu junto aos livros? Alguém que está sendo nutrido. O que é um livro para mim? O que é a literatura? Aquilo que nutre? Nutre minha imaginação, minha investigação, meu prazer, minha preocupação, minha alegria, meu susto, ou como diria Clarice Lispector, como aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Aqui tem uma boa parte da minha melhor parte, porque eu desconheço.